Deixa-me já começar a bater bola aqui com o Edu Panzi, nosso comentarista, pra falar dessa vitória. Vitória merecida, eu acho que é chover no molhado, fazer uma pergunta dessa pra você, né, Edu? Não, a vitória merecida, muito mais pelo primeiro tempo do Cruzeiro, que deixou ótima impressão. Cruzeiro foi pro intervalo vencendo por 1x0, poderia estar vencendo por 3x0, sem nenhum exagero. Criou bastante, muito volume ofensivo. Primeiro tempo o Cruzeiro praticamente não teve dificuldade com aquela saída de bola que tem preocupado a todos. Por um simples fato, o Criciúma não marcou pressão lá em cima. Poucas vezes o Criciúma subiu essa pressão, então o Cruzeiro teve mais tranquilidade pra sair jogando, errou menos. Chamei atenção pra quando essa bola chegava no Romero, no Lucas Silva, dava uma desacelerada no jogo, e isso incomoda às vezes, o Cruzeiro saia com velocidade, os volantes penteavam demais a bola. Mas foi um primeiro tempo eficaz e que deixou excelente impressão pra todo mundo. Na segunda etapa, uma queda de rendimento. Algumas alterações, normal, por conta de cartão amarelo, por conta de cansaço físico. É verdade que o Criciúma melhorou também. A entrada do Bolasci, ou Bolasciê, como queiram, mudou a característica ofensiva do Criciúma. Ele é muito bom jogador. Mas achei que o Cruzeiro recuou, aceitou as subidas do Criciúma, errou mais com a bola nos pés e permitiu com que o adversário chegasse com mais perigo. A bola aérea preocupando sempre. O Cruzeiro é um time baixo, de baixa estatura. Por isso, talvez o Diniz tenha colocado mais um zagueiro, o Zé Ivaldo. O Criciúma diminuiu no final e não empatou, por sorte também, né? Foram dois lances em que jogadores do Criciúma furaram. E não fosse o Cássio, o Criciúma talvez pudesse ter saído com o resultado de empate hoje aqui do Mineirão. Dá pra dizer que a vitória é justa, por causa do primeiro tempo, que o Cruzeiro foi muito melhor do que o Criciúma no segundo tempo. Então, numa soma do geral, o Cruzeiro mereceu, sim, vencer o jogo. No segundo tempo teve um pouquinho mais de sorte do que a de juiz, mas, ó Álvaro, cara, o resultado é o principal hoje aqui no Mineirão. Cruzeiro vai à sétima colocação da tabela e essa colocação hoje é colocação de Libertadores. Por quê? Se o Galo ganha as duas Copas, o sétimo tá na pré-Libertadores. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, o sétimo colocado está na pré-Libertadores. Se o Botafogo é campeão da Libertadores, o sétimo colocado está na pré-Libertadores. Ou seja, o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro hoje já briga por pré-Libertadores. Já temos um G7 no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo não sair desse G7, o Botafogo não vai sair. Então, esse resultado hoje é espetacular pela tabela do Brasileirão, por voltar a vencer na competição, mas, principalmente, pela confiança, pelo ânimo, pra essa sintonia torcida-time que, depois do jogo, comemoraram juntos. E eu bati nessa tecla durante toda essa semana. Torcedor, passar energia positiva, jogar junto, independentemente do desempenho, do resultado. E o desempenho do primeiro tempo foi muito bom, e o resultado do jogo foi excelente. E a sinergia, a sintonia, o ambiente do Mineirão foi muito legal.